E aí galera, fomos convidados aqui para a corrida bicolando, uma corrida no aeroporto São três voltas, todo mundo de carro super aqui E vamos lá né, vamos tentar levar essa também Começou Olha, já peguei o turbo já Só que a ajuda tá ligada né Então com a ajuda quem tá na frente não consegue desenvolver a velocidade máxima Mas mesmo assim vamos lá, o cara tentou me bater, só que ele fez pra me ajudar Aí, primeira curva tranquila, segunda também Vamos lá, então na frente ainda A galera lá atrás se batendo pra caramba Essa corrida aqui é uma corrida de velocidade né, então Tem que tomar cuidado, porque se rodar aqui, todo mundo passa voado Vamos lá, os segundo e terceiro se bateram de novo E eu tô aqui, já fiz a primeira volta todinha em primeiro lugar Caramba, a galera deve estar se tricidando ó, porque nem chegaram até aqui né E aí E aí E aí E aí E aí Fazendo nenhuma ameaça de passar Tranquilo Vamos entrar na ultima aqui agora Agora que ta fazendo a curva ali atrás Se eu não errar, eu levo essa Aí vai ser primeiro do início até o final, os dois jogos Nossa, se eu tivesse mais uma volta, eu acho que eu pegava um ali de retardatário Tranquilo e simples Essa daqui foi beleza Vamos acompanhar o ultima aí pra ver se ele vai tomar o MC Se esse já foi o final dia, ele não toma não Tem 20 segundos? Não, tranquilo, só se ele quiser É isso aí galera, mais um primeiro lugar aí pra vocês Se você ta gostando, curta nossa série de GTA 5 online Se inscreve no nosso canal, são vídeos novos todos os dias Muito obrigado a todos galera por terem assistido Qualquer pedido, dúvida ou sugestão É só deixar aí que a gente responde a todos Valeu!